Vamos seguir para o próximo assunto agora. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra já contabiliza 24 invasões em 11 estados do chamado Brasil Vermelho. A apuração é do analista Caio Junqueira. As mais recentes invasões aconteceram no domingo em Pernambuco. O MST ocupou uma área de pesquisa da Embrapa e outra da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. As duas em Petrolina. O ato faz parte da Jornada Nacional em Defesa da Reforma Agrária que acontece neste mês. Segundo o MST, a luta neste movimento é para assentar 105 famílias que estão acampadas. Em São Paulo, o governador Tassígio de Freitas avisou que não vai permitir invasões de terra. Tassígio disse à CNN que acampamentos em duas cidades já foram desmobilizados. E que o Estado tem sido rápido na solução desse problema.